Oi, pessoal, aqui é a Adriana Meirelles e hoje eu tô de volta com a segunda parte do vídeo sobre o consenso do exame ultrassonográfico abdominal em cães e gatos. Deixando claro que o consenso é um só, eu é que tô dividindo em partes pros vídeos não ficarem muito longos, tá? Então, nessa parte aqui eu vou falar sobre o que eles trouxeram, sobre o sistema hepatobiliar, o baço e o trato gastrointestinal. Então, começando com o hepatobiliar, eles dizem que o nosso laudo, o nosso exame, deve conter imagens em plano longitudinal e transversal do fígado e que a gente tem que fazer um esforço pra incluir as extremidades dos lobos. O artigo tem algumas imagens que representam o que eles vão explicando ao longo do texto, eu sugiro que vocês entrem lá e observem as imagens deles. Eu trouxe alguns exemplos meus só pra mostrar, pra não ficar só com texto o nosso vídeo, né? Mas aqui tá a extremidade do lado esquerdo, do ladinho do baço, a gente tem aqui mais no centro do fígado e aqui no lado direito. Eles dizem também que a janela intercostal pode ser necessária pra avaliar a porção cranial do órgão, especialmente em cães de tórax profundo. Quem tá acostumado a fazer sabe que isso é realmente bem importante e necessário. E também quando o fígado estiver reduzido, a gente precisa usar essa janela pra avaliar o fígado. Comparar a ecogenicidade do fígado com a ecogenicidade do baço ou do ligamento falciforme, especialmente nos gatos. Então aqui eu trouxe uma imagem de fígado de um gato e o ligamento falciforme aqui, onde a gente faz a comparação. Pode-se utilizar imagens em dual ou modo 2B, né? Separando a tela em duas imagens pra comparar fígado e baço, mas eles alertam pra tomar cuidado, pra não alterar os parâmetros. Então mudou, fez o 2B, vai do fígado pro baço, não mexe no ganho, não mexe no TGC, não mexe na profundidade, nem na zona focal. A gente precisa que todos os parâmetros sejam iguais pra gente comparar as ecogenicidades. Então aqui um exemplo em que não foi alterada a profundidade, nem a zona focal, nem a frequência, nem o ganho, nada. E eu tô comparando o fígado e baço aqui, e nessa imagem aquela da extremidade em que a gente pode comparar o fígado com o baço aqui. Qualquer lesão encontrada no parênquima tem que ser caracterizada pela sua ecogenicidade em relação ao parênquima adjacente. Então se essa lesão é isoecoica, hipoecoica ou hiperecóica ao parênquima. Como é que é a homogeneidade ou heterogeneidade dessa lesão, a textura da lesão, se ela tem componentes císticos, qual o tamanho e o formato. E incluir medidas em dois planos, longitudinal e transversal. Indicar o lobo da lesão, se possível, ou pelo menos se tá do lado direito, esquerdo ou centralmente. A relação anatômica espacial da lesão com vasos maiores e estruturas biliares deve ser estabelecida e descrita. Então se você vê uma lesão que tá perto da vesícula bilhar, ou que tá empurrando colédico, ou que tá perto da veia porta ou de um ramo portal, ou que tá bem próximo de uma veia hepática, isso tem que ser bem descrito no lado. Se houver muitas lesões, a maior deve ser documentada e mensurada. A vesícula bilhar também deve ser avaliada nos dois planos, longitudinal e transversal. Então aqui um exemplo, longitudinal e transversal. O conteúdo da vesícula bilhar deve ser avaliado, descrito se ele é móvel, e se ele for móvel, se ele é gravidade dependente, ou se ele tá em suspensão, ou se ele não é móvel. Recomenda-se avaliar a vesícula bilhar ao final do exame, pra avaliar se houve sedimentação do conteúdo em suspensão. Lembrando que como a bilha é mais densa, o conteúdo que tá em suspensão demora bastante pra sedimentar. Então você faz aquela primeira avaliação, lembra de voltar ao final do exame pra ver se aquilo depositou. Quando visíveis, avaliar ductos bilhares intrepáticos, ducto cístico e colédico, medindo o diâmetro interno do lúmen e também a espessura da parede. Usar o Doppler colorido ou o Doppler de amplitude, que é o Power Doppler, pra diferenciar vasos e ductos. Avaliar o hilo pra verificar o aumento de linfonodos hepáticos, lembrando que eles ficam bem pertinho ali da entrada da veia-porta, especialmente se tiver anormalidade no parênquima. Aí é bem importante ver se esses linfonodos estão aumentados. Se houver suspeita de desvio porto sistêmico, você vai ter que seguir a vascularização de acordo com as padronizações de ultrassom Doppler, que eles também não vão entrar nesse detalhe, nesse consenso. Avaliar também a razão da veia-porta-aorta perto do hilo nesses pacientes. Em alguns pacientes, a tomografia computadorizada pode ser melhor para identificar e descrever o chante. Aí eles trazem também tabelas de cada órgão sobre o que eles acham que tem que ter, tanto de imagens quanto de vídeos daquele sistema. Então a gente tem que ter imagens representativas do parênquima e da vasculatura, tanto no longitudinal quanto no transversal. Tem que ter uma imagem comparando fígado e baço, ou fígado e ligamento falciforme nos gatos. Tem que ter lesões, as imagens das lesões do parênquima, nos dois planos, com medidas nos dois planos, e se tiver muitas lesões, fazer a maior e mais representativa delas. A vesícula biliária, o seu conteúdo, com medida de parede, se tiver anormal. A medida intraluminal do colédico e da parede, se tiver visível. Os linfonodos hepáticos com a sua espessura, se eles estiverem visíveis. E o diâmetro da veia-porta-aorta na região do hilo, na região da porta-hepátese, em casos de suspeita de chante. E aí eles sugerem também que você tenha um vídeo varrendo todo o fígado em plano longitudinal e em plano transversal. Tem um vídeo da vesícula biliar, conducto cístico e colédico, e que tenha um vídeo das estruturas associadas ao hilo hepático. Aí eles vão para o baço. Então no baço, a gente tem que traçar toda a extensão do baço em ambos os planos, longitudinal e transversal, da extremidade dorsal até a extremidade ventral. Aqui um exemplo parecido com a imagem que eles colocaram lá, da medida do baço. Ele assim, num comprimento maior. E também uma imagem da extremidade dorsal. Lembrando que a extremidade dorsal é aquela que fica lá perto do fígado, intercostal, e que é também chamada de extremidade cranial, por alguns. Pode ser necessário várias passadas para avaliar o parênquima em toda a sua extensão. E a gente sabe que na prática isso é muito importante para não deixar passar nenhuma lesão. O exame do baço inclui a avaliação da extremidade dorsal. Então isso aqui é importante, né? Aquela curva que ele faz lá na porção cranial tem que ser avaliada. Tem que usar a janela intercostal em animais grandes ou com tórax profundo para poder ver essa porção. O hilo esplênico e os vasos intraparenquimatosos devem ser avaliados com doppler colorido, de amplitude ou espectral, sim, indicado. E se houver suspeita de alteração vascular, seguir a vasculatura esplênica o máximo possível, tanto lá para dentro do baço, quanto o máximo possível para fora dele. Documentar as lesões focais e medir as lesões em dois planos. Medir a maior, se tiver várias lesões. E a espessura do baço deve ser medida no hilo em plano longitudinal. E aí eles citam que tem referência de valor para gato, mas não ainda para cães, mas que a maioria dos especialistas do painel falou que é válido medir no cão para que você possa ter o controle desse mesmo paciente nos exames futuros. Então aqui o exemplo de um baço felino com a medida. Critérios subjetivos, como bordos arredondados, identação da bexiga, presença de grandes porções de baço no lado direito e no lado esquerdo do abdômen, são igualmente importantes na hora de avaliar o tamanho do baço. E aí, as imagens e vídeos que devem ser feitas do baço, as imagens têm que ser representativas das extremidades ventral e dorsal, tem que ter uma imagem do hilo esplênico com a medida no longitudinal, e das lesões esplênicas com as medidas. E aí um vídeo de uma porção representativa do baço com o Doppler colorido ou de amplitude, sim, indicado. Com relação ao trato gastrointestinal, o que eles trazem? Que a avaliação do trato gastrointestinal inclui estômago, junção piloro-duodenal, duodeno, jejuno, ilio, junção iliosecocólica e cólon. Aí eles trazem imagens de todo o trato gastrointestinal durante o artigo, então eu representei aqui com uma imagem da parede do estômago, aqui a duodeno estômago pra cá e aqui é a região do piloro. Aqui a papila duodenal, então o duodeno em corte transversal aqui, e o duodeno em corte longitudinal aqui. Jejuno em longitudinal e em transversal. Ilio em longitudinal e em transversal. E cólon no transversal e no longitudinal, cólon descendente aqui. Recomenda-se jejum de 8 a 12 horas, se houver sinais de alteração em trato gastrointestinal. Se não for possível fazer o jejum, a avaliação pode ser realizada em muitos casos, mas poderá ser postergada se uma área de interesse deixar dúvidas por causa da ingesta. Cada segmento deve ser avaliado em plano longitudinal e transversal. O maior número de segmentos jejunais deve ser incluído. Então sabemos que o jejum não é longo e a gente vai vendo ele por todo o abdômen, então fazer várias imagens e avaliar se eles estão igualmente normais. Se houver suspeita de ilio mecânico, deve-se fazer um esforço para seguir o trato gastrointestinal em sua totalidade. Se isso não for possível, todos os segmentos dilatados devem ser seguidos cranialmente e caudalmente, até que a obstrução seja ou confirmada ou descartada. Em cada segmento, avaliar e documentar a estratificação da parede, a espessura da parede, a ecogenicidade da mucosa e o conteúdo luminal. Para a espessura de parede, as marcações de medida, o cáliper, devem ser colocadas na borda hiperecoica da serosa e na interface hiperecoica luminal da mucosa. Então exclui-se o lúmen nessa medida. As medidas de espessura de parede relatadas na literatura são variadas, tanto em plano transversal como longitudinal, e aí é importante dizer que eles trazem vários artigos como referência ao final do consenso. Então eles têm os artigos que eles citam como referência para as medidas de parede. E que os especialistas deste painel concordam que a medida deve ser feita em plano longitudinal para evitar erros por obliquidade. E que deve-se cuidar para que as duas paredes estejam com a definição de parede e espessuras iguais para garantir que a medida seja feita no centro. Então cuidar para a parte de cima e de baixo daquela parede estar igualmente aparecendo, porque se a gente inclina um pouquinho e pega o oblico, a gente pode acabar fazendo uma imagem maior, e aí isso seria um erro na medida. Se medir no transversal, cuidar para pegar perpendicularmente ao eixo longitudinal também para evitar essa obliquidade. A parede gástrica deve ser medida entre duas pregas ou rugas em plano transverso. Então um exemplo aqui em que a gente consegue enxergar as preguinhas, e aí a parede tem que ser medida aqui, não na prega. O grau de distensão deve ser observado, já que influencia a medida de espessura. Se houver indicação clínica, o número de movimentos peristálticos deve ser contado no estômago e no intestino no intervalo de um minuto. A varredura do estômago deve ir do fundo até a junção piloro do adenal. Pode-se usar a janela intercostal a depender da conformação do animal. E aí eu trouxe dois exemplos aqui de vídeos só para a gente observar o movimento peristáltico aqui no estômago de um animal que não estava em jejum, e aqui no intestino desse mesmo animal. E aí, claro, você vai fazer por um minuto, vai contar e vai descrever qual era o número de contrações por minuto. O jejum não deve ser seguido na porção cranial, caudal, direita e esquerda do abdômen, como eles já falaram antes, fazer imagens em várias porções do abdômen. A junção iliococólica deve ser identificada em gatos, e deve-se tentar encontrar a iliocólica e a secocólica no cão. Normalmente no abdômen médio-direito. O intestino grosso deve ser seguido, incluindo seco, cólon ascendente, transverso e descendente até a entrada da pélvica. E aí com a tabela, então, do trato gastrointestinal, quais as imagens que a gente vai ter que ter? Imagem do fundo gástrico, do corpo, do antro, da junção piloro-duodenal, em pelo menos um plano ou nos dois, se possível, e com medidas dessa parede. O duodeno na porção descendente, em pelo menos um plano, se possível nos dois, incluindo a medida da parede. Um segmento representativo de jejuno, vários, se não estiver uniforme, e em pelo menos um plano, se possível em dois, com medida de parede. Junção iliococólica em gatos, se visível no cão também, em um ou dois planos. Segmento representativo do intestino grosso, vários, se não estiver uniforme, em um ou dois planos, incluindo medida de parede. E os vídeos que eles sugerem? Fazer vídeos, então, de áreas representativas do estômago, incluindo fundo, corpo, antropilórico e junção piloro-duodenal, comecinho de duodeno. Traçar o segmento representativo de jejuno, fazer vídeo da junção iliocólica nos gatos, se tiver visível também no cão, e fazer vídeo de uma área representativa do intestino grosso. No próximo vídeo, a gente vai ver o que eles falam sobre pâncreas, trato urinário, adrenais, trato genital, linfonodos mesentério, aumento de grandes vasos peritônio e espaço retroperitonial. Espero que você esteja gostando. Se não estiver inscrito no canal, já aproveita essa oportunidade. Até mais!